Alô galera, Didi Pinheiro na área! Uhul! Já viram que eu tô feliz, né? Tô a mil por hora aqui, ó. Contente demais com o resultado que a gente tá tendo aí nas redes sociais. Cara, como é bom você ver, assim, que você tem um respeito de muita gente, que você tem um carinho de muita gente, isso é muito bom, cara. Assim, eu tô brincando assim, mas é muito legal, a parada é muito gratificante, né? Então, a cada dia que passa eu fico mais motivado, fico mais feliz de estar fazendo algumas coisas pra poder estar fortalecendo muita gente aí, que precisa às vezes de um incentivo, de uma dicazinha, isso aí é show de bola. A gente vê que a gente pode contribuir. E quero aproveitar, né, e pedir pra você que já conheceu o nosso canal, que não é inscrito ainda, pô, se inscreve aí, dá uma moral pra nós, né? Fortalece a nossa caminhada. Você que viu o vídeo, viu alguma dica, dê seu like, né? Compartilhe, isso aí vai ser maravilhoso pra gente, vai só fortalecer. Ô, Dedé, roda a vinheta aí, mano. E aí, meu querido? Pergunta aí. Pergunta aí. Qual era a pergunta mesmo? Vai, pergunta aí. Ah, pergunta aí, então. Bom, voltamos depois da vinheta do meu amigo Dedé. Dedé Andrade. É, esse cara que dá esse house todo aí nos vídeos. Eu, definitivamente, ainda bem que Deus me deu essa moral aqui de tocar. Porque se eu fosse depender da tecnologia, eu tava lascado. Né? Mas mandar um abraço pro meu amigo Dedé, né? Que é o cara que tá dando esse upgrade no canal, né? E dizer que também, quem que se interessar, ele vai deixar aí o telefone de contato dele. Se quiser dar um gászinho aí na rede social, né? É com ele mesmo. Mas tá bom, né, Dedé? Já chega de falar de você hoje. Vamos falar um pouco que interessa. Bom, a questão hoje... Aliás, as questões... São de dois amigos. O primeiro é o Paulo Sérgio. Vou ler aqui pra vocês. Ele diz assim, ó. Uma curiosidade, Didi. Seu cavaco você desafina quando vai guardar? Ou mantém sempre afinado? Pergunto, porque é um assunto que divide opiniões entre luthieres, entre luthieres, né? E a galera que toca. Que uns falam pra deixar afinado, outros falam pra desafinar. Vou falar a minha experiência, né? Eu, muito no começo, eu afinava e desafinava. Depois, eu acabei, assim, por um lance de esquecer, eu deixei afinado. Aí, nisso, eu percebi que o cavaquinho tinha ficado do mesmo jeito. Não foi esse, foi um outro. Mas o cavaquinho não teve nenhuma alteração. Aí, eu falei assim, cara... Eu vou passar a deixar ele afinado, né? Não percebi nenhuma alteração. Mas isso também tem um fator que é muito crucial. Que faz muita diferença. Que é a confecção do instrumento. Quando luthieres, ele se atenta no posicionamento correto do cavalete. Da fixação dele aqui no tampo, de maneira correta. Faz toda a diferença, gente. Ó, esse cavaquinho eu tenho há muitos anos. É um cavaquinho do Jaime. Dá pra perceber que ele tem uma exaltação aqui, ó. Uma coisa que não é reta. Você percebe que ele tá baulado. Pouca coisa. Mas você percebe também que, ó... Ele tá bem cuidado. Por quê? Porque todo ano eu faço manutenção nele. Eu pego e levo ou no Jaime ou em algum amigo que, de repente, tá disponível. Que é de confiança. Que tá disponível. Que possa fazer esse trabalho da manutenção. Pra mim, naquele tempo, né? Porque, às vezes, a gente tem que respeitar também o tempo de cada profissional. Vamos supor, vai. Vamos supor que, em janeiro, é a pausa que eu tenho dos shows. Ou dos trabalhos que eu tô fazendo. Só que, esse mês, pro Luthier, é um mês muito corrido. Aí, ele não consegue te dar uma atenção. Aí, você tem que procurar alguém de confiança também. Que possa te atender naquela época, né? Mas aí, cara, se você tem esse cuidado e leva. Sempre pra poder tá fazendo esse exame, esse check-up no instrumento. Cara, ó. Pode ver, ó. Esse cavalo tem mais de 15 anos. Ó. Ele tá em perfeito estado. A próxima questão, ela vem do Frederico Ramos. Diz assim, ó. Sou autodidata. Já toco cavaquinho há 20 anos. Porém, me sinto estagnado. Por onde você me indica, eu começar a estudar a música de verdade. Parabéns pelo canal. Deus abençoe. A você também, meu irmão. Obrigado pela pergunta. Cara, isso é uma... Hoje, com a facilidade que nós temos de, assim, ter mais acesso aos professores, às escolas, né? Cara, pra você tá fácil. Você procurar uma escola boa, se for o caso de só teoria. Você procurar uma escola bacana que te dê esse suporte, que vai pegar do início, né? Você, assim, ter a paciência, assim, devida pra poder tá passando por todas as fases. Não querer ultrapassar nenhum estágio. Porque o que dá a verdadeira base no estudo é você sempre completar todos os estágios. Às vezes, é muito chato. Você tá... Que nem quando você vai estudar teoria. Às vezes, você tá aprendendo aquele lance do dó, ré, mi. O lance do pentagrama. Você tem que fazer as notas no pentagrama. Ou então, você tem que estudar a distância, tom, semitom. Às vezes, o cara fica muito chateado com isso. Mas, assim, a recompensa, ela é muito grande quando você consegue ter essa paciência pra poder passar por todos esses estágios, entendeu? Então, se você, de repente, quer unir de uma forma bem bacana, é você ter um professor que você goste e ele consiga passar essa teoria passo a passo, estágio por estágio correto, né? Pra você. Ou, de repente, tem muitos casos que o cara estuda só a teoria. Aí, você procura um lugar que também seja bacana, de confiança, seja sério, né? Pra você poder estar desenvolvendo o passo a passo da teoria. Que, hoje em dia, é, assim, de suma importância. O cara que sabe ler, sabe a teoria em si, pra poder estar sendo aplicada no instrumento. Então, o conselho que eu dou a você é procurar um professor bacana ou uma escola, assim, de confiança séria que possa te dar esse suporte, né? Porque você pode ter certeza. Como você já toca há 20 anos, não vai ser nenhuma dificuldade. Porque, geralmente, a dificuldade é em qual? É do cara ter a paciência de calejar os dedos, de fazer os exercícios, de aprender os acordes. Mas, como você já toca, você já tem mais de meio caminho andado. Aí, agora, é só unir a teoria com a prática. Cara, é só felicidade. Aí, vai estar que nem eu no começo do vídeo. Só felicidade. Galera, valeu. Tamo junto, né? Obrigado aí pelas questões. Assim que for surgindo mais questões, né? A gente vai dando um tempinho pra responder. Já agradecer, já de antemão, o carinho de todos vocês, o respeito. E, mais uma vez, fortalecer. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Você que viu o vídeo, dê o seu like, compartilhe. Dê essa força que só vai engrandecer o nosso movimento. Tá? Então, bora evoluir, bora aprender. Bora tocar, bora fazer música. Valeu, gente! É nóis! Roda o VT aí, dedé! E aí, meu querido? Pergunta aí. Pergunta aí. Qual era a pergunta mesmo? Vai, pergunta aí. Ah, pergunta aí, então. E aí, vai. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! E aí, vai, plötzlich. É nóis! Tchau, tchau! E aí, vai, satu.